Bom pessoal, olá a todos, tudo bom? Vou fazer mais um vídeo aqui de reflexão. Quem quiser já pode dar o like aí no vídeo, que vai ajudando a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Então pessoal, a Bíblia, ela é um livro que para muitos é um livro que é a regra de fé dessas pessoas. É um livro de regra de fé e moral. A Bíblia, independente de quem é religioso ou não, ela é um livro para transmitir mensagens, ética, conhecimentos, né? Por exemplo, através de histórias, fábulas, etc. É um livro muito bom a Bíblia. Eu tenho muito respeito pelo livro Bíblia. Agora, o problema, pessoal, que tem acontecido é que muitas pessoas tomam esse livro como literal. Como se tudo que estivesse aqui no livro fosse real, histórico e verdade. Eu já falei isso aqui uma vez no vídeo, né? Eu falei que não tem nenhum problema se a Bíblia cria, por exemplo, uma história, uma ressignificação, uma alegoria para tentar transmitir um certo conhecimento. Como, por exemplo, a saga de Elias, lá, os profetas de Baal. Aquilo ali não é real, pessoal. Fogo, reino do céu, etc e tal. Aquilo é só para transmitir para um povo que estátuas de pedra não podem fazer nada. Não são deuses. Então, criou-se uma história para se transmitir uma mensagem. Tá bom? Agora, qual é o problema quando as pessoas tomam a Bíblia como literal? O problema é o seguinte, pessoal. Quando você literaliza histórias que são... Eu não vou dizer absurdas, mas histórias que são improváveis, você começa a prejudicar o conhecimento da humanidade. Por exemplo, na Idade Média, todo mundo lembra que a igreja perseguia cientistas que tentavam desenvolver conceitos que pudessem ser contra a Bíblia, como Copérnico, Galileu, etc, dentre outros. Por exemplo, um cientista que chegasse na Idade Média e falasse assim, não, não é o Sol que gira em torno da Terra. É o contrário. É a Terra que dá uma volta em torno do Sol. A igreja não aceitava. Por quê? Porque no livro Bíblia, tem uma passagem de Josué que o Sol parou. Então, se o Sol parou, logo na visão da igreja, a Bíblia estava certa e a ciência estava errada. Então, alguns dizem, pessoal, que a igreja católica atrasou o progresso da humanidade em uns mil anos. É o que alguns dizem. Mas, como disse o padre Tevedo, a igreja evoluiu. A igreja católica começou a estudar mais, começou a estudar e ver que isso aqui não podia ser tão verdade de tudo que estava aqui na Bíblia. A igreja até investiu em instituições de ensino, faculdades, etc, e parou de perseguir cientistas. Mas, hoje no Brasil moderno que a gente vê, a gente vê exatamente o que acontecia na igreja católica nas igrejas protestantes, evangélicas. Eles fazem exatamente o mesmo. Eles não aceitam que a Bíblia não é um livro científico. Então, isso começa a ser nocivo para a humanidade, entendeu? Começa a prejudicar o conhecimento. Até porque todo conhecimento humano em avanço, ele é uma transmissão. Por exemplo, Mozart. Mozart não seria um Mozart se alguém não tivesse inventado o piano antes dele, se alguém não tivesse inventado a escala musical antes dele, etc. Então, todo conhecimento humano ele é transmitido e melhorado. Tá bom? Por exemplo, agora no Brasil que nós estamos vendo, segundo o Datafolha, fez uma pesquisa dois anos atrás, tinha 11 milhões de terraplanistas no Brasil. E muitos deles, não todos, né? Mas muitos deles se baseavam aqui na Bíblia. Ah, impossível a terra ser redonda aqui, ó. Porque na Bíblia está dizendo que a fundação da terra e não sei o que, os pilares. Então, a terra é plâmina. O diabo levou Jesus no monte que dá pra ver todos os reinos da terra. Então, a terra é plâmina. E assim por diante. Então, você vê, por causa do livro, as pessoas vão ter que ir contra o conhecimento. E isso é extremamente nocivo, porque esses dois anos atrás tinham 11 milhões. Imagina quantos números podem ter hoje. Ganhando até espaço na mídia, dando entrevistas, fazendo mais prosélitos, etc, etc, etc. A ministra Damares, por exemplo, no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela queria que as escolas ensinassem criacionismo. Então, imagina o Brasil ensinando criacionismo, as crianças iam ter menos biologia e mais mitologia. E até perguntaria, qual o criacionismo? Porque no Brasil não tem só cristãos. Tem adeptos de outras religiões também, como, por exemplo, as religiões afro. Eles vão ensinar o criacionismo das religiões afro? Tolorou, pegou lá, jogou não sei o que no mar, aí a manjar fez surgir a terra e não sei o que. Não. O criacionismo cristão. Mas isso é extremamente perigoso, porque a gente começa a voltar para uma idade média, pessoal. Para uma idade média, onde pessoas leem fábulas, acham que são verdades e começam a acreditar mais nas fábulas que em detrimento da ciência. Esse é o poder do livro. Se tivesse, por exemplo, aqui no livro Bíblia, uma passagem dizendo assim, que Jesus era alto e da pele escura, e outra passagem dizendo que Jesus era baixinho, da pele clara, as pessoas iam tentar harmonizar. Eu sei que quando eu faço aqueles shorts aqui no YouTube, você vê cada harmonização absurda que as pessoas fazem, só porque está tudo aqui no mesmo livro, chamado Bíblia. Então, não importa o que tem aqui de contradição, de absurdo, de mitológico, de irreal, as pessoas vão tentar harmonizar. Esse é o poder do livro. E eu espero que um dia isso mude, porque o Brasil, não querendo falar de política, mas o Brasil caminha cada vez mais para se tornar uma teocracia gospel, onde você vê cada vez mais igrejas, você vê cada vez mais privilégios, você vê cada vez mais pessoas convertendo pessoas, e cada vez mais essas pessoas vão ser anti-ciência. Vocês viram durante a pandemia como é que foi? Não, eu não vou tomar vacina porque as vacinas má, então, tudo anti-ciência. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Tá bom? Então, só um videozinho para reflexão, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem puder dá um like aí no vídeo, tá bom? Paz a todos.